Nós estamos aqui aos sedentos de Ti Vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir o Teu poder Teu poder Nós estamos aqui aos sedentos de Ti Vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir o Teu poder Teu poder O coração é o Teu no altar Quero ouvir o show do céu Tua glória com Teu paz Te damos honra Te damos honra Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Meu coração é o Teu no altar Quero ouvir o som do céu Tua glória com Teu no 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 céu